Olá Salamandos aqui é mais um vídeo de Jurassic World Evolution 1 e o nosso objectivo de hoje é conseguir o Baryonyx com as missões aqui de segurança falta-nos apenas mais um desbloqueio depois conseguimos desbloquear o item de pesquisa Baryonyx esse é o nosso objectivo de hoje eu sou Vicente Saro Oficial e venham comigo Olá Salamandos aqui é mais um vídeo e como eu já disse o nosso objectivo aqui é hoje é conseguir zerar aqui a reputação na segurança para desbloquear o Baryonyx eu já tenho aqui duas tarefas sem apagões durante 10 minutos e venderam de lafasar com 28 de defesa 28 status de defesa pontos eu já pus aqui a pesquisar aqui já está a pesquisar dois genes que geram defesa para depois nós formos num dilofossauro que depois vamos vender nós temos com um bom dinheiro 15 milhões para administrar um parque de dinossauro se calhar não é assim tão bom mas está relativamente bom sim ok agora vamos ver se conseguimos agora vamos ver se conseguimos por um dilofossauro vamos ver o que é que ok isto aqui aumenta 18 mas temos de ter mais ADN para conseguirem mas por enquanto pomo já este ora é quanto mesmo 28 ok precisamos de mais 10 então assim vamos enviar uma expedição para nós estamos a tentar fazer aqui 100% do genoma de voce e raptor e já estava quase já não falta quase nada mas agora preciso mais um pouco do genoma do dilofossauro enquanto isso pedimos mais um contrato de segurança tem assento eu não lembro se nós já temos tempos é verdade por acaso temos de pôr isto aqui é importante onde é que eu o ponho a estação de defesa contra tempestades é bastante importante principalmente ao pé dos cercados dos carnívoros ok os nossos fósseis já estão aqui pronto vou enviar mais uma expedição boa já conseguimos um contrato e assegurou uma vitória eu não esperava menos ok agora vamos enviar mais um contrato isto é sempre para trabalhar um cubo um barionix é limpo ou fácil é pois este aqui não vamos conseguir nós estamos a trabalhar para ter o barionix ok lambert deixa ver o que podemos mais fazer eu acho que depois os barionix está ao ver eu ponho para aqui porque eles são assim mais violentos digamos assim olha temos um dinossauro morto a caminho para pegar a espécie agora temos de encobar outro nasoceratops e rápido porque senão estes aqui vão ficar chateados pois já começam com nós temos algum hotel não ainda não temos hotel nenhum vou fazer aqui um hotel ao pé dos raptors do esquadrão raptor não é mas não é eu não é Sim Já está concluído Vender Dinossauro pronto para ser liberado e liberamos Vamos ver se já temos Mais lacunas Já conseguimos mais uma lacuna Ah agora sim 28 Ah agora Pronto agora Já Ok agora incubamos E quando liberarmos Estamos logo preparados para O problema é que está cheio de floresta Não Um Tiranossauro Um Pteranodonte E um Edmontossauro Entrem em um bar Tenho um contrato novo para você Ok eu não aceitei o contrato Só para saberem Acho que vou ter de tirar aqui um pouco Não sei se os Dylos vão gostar Vamos Olha ganhamos um troféu Desbloqueamos a Desbloqueamos a Desbloqueamos a Ilha Takami pessoal Bora 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 Suala Desbloqueamos mais uma ilha Isso Estamos quase a desbloquear todas as ilhas pessoal Só faltam duas Vamos ter Vamos ter Atrações mundialmente famosas Salve a Ilha da Ruina Ok então Já percebemos Não vamos ter lá muito dinheiro Vamos ter a girosferas Ok mas por enquanto ficamos aqui ainda Deixa ver se os Dylos estão bem Ok a floresta está um bocadinho mal Mas eles estão bem Temos taxas de sucesso sim Porque é que aqui está a taxa de sucesso 1.0 2.0 sempre Bora pessoal Ilha Takano Ok então Eu vou fazer agora uma expedição Já vamos E vamos conseguir mais dinossauros Porque vamos Quando pusermos lá um Um centro de Aqui na Ilha Takano Quando pusermos um centro de expedições Vão surgir novos locais Mas eu vou fazer expedições A partir daqui Sim eu estou um bocado doente Pronto mais uma polvo Seir Raptor E vamos continuar a pesquisar aqui as nossas coisas né Operações globais Conseguimos pesquisar isto Redução do custo do alimentador Reduz os custos de revestimento Isto é bom mas é muito caro Quando tivermos mais dinheiro Aquilo Bom Eu já devia ter pesquisado isto mas Todos querem nos ir boa Não isto aqui é do santuário da coelha Bora Ainda não temos isto pesquisado Isto aqui é a mais importante Mas também devemos pesquisar logo isto Bora Isto aqui Falta-nos pouco Para o Bardionix pessoal Muito pouco Risco de sabotagem alto Ok Devemos fazer Um 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 Ah está a falar da palavra Uma tarefa de 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 entretenimento Porque Isto não vai assim dar Assim não vai dar muito certo Olhem sabem o que mais na verdade Eu vou arriscar Incubar isto aqui não pode ser Desculpa eu não tenho dinossauros novos Para incubar agora Vou Estou Ok Trofé factored Filling the holes and complete Era fixe de se despachar Pesquisa concluída, boa Há-se level eletrificado, vamos ver Temos aqui a estação elétrica grande Boa, já acabamos isso Agora vamos para a Ilha Tacan Vou só construir aqui Ok pessoal, já estamos aqui na Ilha Tacan E como podem ver, estamos com salário negativo O que é que vamos fazer primeiro Demolir a construção mais cara que aqui está Ok, já temos 163 Vamos demolir isto Isto aqui acho que não dá dinheiro Deixa eu ver Dá dinheiro, dá Não era aquilo que eu queria demolir Mas pronto Ok, isto aqui era Suposto estar conectado Acho melhor Conectar rápido Caminhos Aquilo fica mesmo assim Ok Eu não queria destruir isto É bem bonito Mas Tem de ser Chegamos aqui Vamos fazer mesmo da mesma cerca Isto assim fica difícil Agora vai ter de dar certo Se não Vai ter de ser Vou lá Pronto Para o nosso primeiro dinossauro Eu vou pôr a água também perto Mais perto Deixe-me ver a vista Espera aí Ok Eu vou pôr a água um bocadinho mais perto Agora não posso isso Difícil de gerir Por isso Eu vou encobar mesmo os trotónimos Clássico Cozinha É esta zona que é mesmo bonita Peço desculpa Acho que aqui eu vou fazer um Eu já estou a pensar no futuro Pessoal Eu é que sou um grande empresário Eu acho que aqui eu vou pôr uma zona com hotéis Aqui Ali vai ser a zona mais Tipo comer e assim E aqui vai ser a zona mais Para as pessoas ficarem E relaxarem Coisas assim Vai ser a zona de luz Depois põe aqui um caminho Numa E vai ficar bem bonito Pessoal Nós vamos fazer uns parques Top Boa É isso Ok Estás com a cauda um bocadinho Um bocadinho má Montossauro Pronto pessoal Foi isto Espero que tenham gostado O próximo vídeo Estejam atentos Ativem o sininho Inscrevam-se E deixem o like Compartilhem com os vossos amigos Obviamente Para saberem quando é Que vai ser o próximo vídeo Jurássico E o Luciano Ok Por isso foi isto A ilha TACAN Está-nos a correr bem E eu Olha já Agora vamos Aqui pedir um contrato Antes Vamos ganhar O Dreadnogutus Logo E no final Daqui Diz tudo É o Ereiraçauro Mas logo Um dinossauro novo Stygmoloca E Archeornitomimo Eu acho que vou Para a ciência Eu quero um Dreadnogutus Não deixe-nos E tanto Ser uma Ok fácil Nem temos carnívoros Por isso Facilzão Pronto pessoal Tchau